Fala pessoal, e aí tudo bem com vocês? Estou aqui com o aplicativo do Banco Neon e hoje eu vou estar comentando pra vocês como que está o andamento em relação às compras indevidas que foram feitas no meu cartão virtual de crédito então, como vocês sabem, eu até fiz um vídeo no canal, postei pra vocês aqui explicando as compras que estavam sendo feitas no cartão virtual e os procedimentos que eu fiz. Então, hoje pessoal, na data que eu gravei esse vídeo não foi resolvido esse problema, tentei estar em contato com o pessoal do Neon até aqui no GIC dentro do aplicativo sumiu, onde você clicava ali na opção ajuda quando você clicava aqui na opção ajuda, sempre aparecia a opção de você falar com o GIC agora você, quando você abre aqui o chat, vai diretamente aí pro automático e não te transfere com um atendente aí físico para estar fazendo o procedimento pra vocês e você quer cancelar aí e também fazer a contestação em relação a essas compras indevidas então, eles me indicaram aí também um e-mail que eu vou até deixar disponível pra vocês aqui embaixo caso vocês queiram enviar uma mensagem pra eles, eles respondem porém, entrei em contato por lá, pediram pra eu fazer o boletim de ocorrência enviar tudo pra eles, o print das compras, tudo eu enviei, porém não obtive resposta até hoje, na data que eu tô gravando o vídeo, que é 13 de nove de 2023 não obtive resposta, então eles cancelaram o meu cartão de crédito e também aí, continuam me cobrando ligando para o meu telefone fazendo essa cobrança porém, são compras que eu não fiz no meu cartão virtual então, eles pediram para eu contestar as compras eu fiz, contestei todas essas compras pequenas que estavam sendo feitas no cartão virtual contestei porém, começaram a fazer compras no valores mais altos essas compras estavam sendo feitas a partir de meia-noite então, começaram a fazer compras mais altas o Banco Neon, ele recusou aí as contentação dessas contas altas e começaram a cobrar na minha fatura porém, as compras pequenas que era o valor de 6, 7, 2, 10, 11, 3 elas foram contestadas, algumas, né e foram canceladas porém, as de valores altos elas não foram canceladas vieram me cobrando então, eu fiz todo esse procedimento que falei pra vocês tentei entrar em contato com o GIC dentro do chat aqui do aplicativo depois, não tive mais opção consegui uma vez, falar aí com o atendente dentro do aplicativo expliquei para ele mas depois, aí, só veio robô automático atendimento automático não consegui mais ter contato aí com pessoa física dentro do aplicativo então, eu tentei pelo e-mail que eles me enviaram que eu vou estar deixando pra vocês aqui embaixo também mas, o procedimento aí foi o mesmo pediram o boleto de ocorrência, tudim as provas aqui que foram contestadas o print aqui dos valores mas, até hoje, eu não obtive resposta então, eles cancelaram o meu cartão como vocês podem ver aqui, ó, crédito hoje, como vocês sabem, né quando você não paga vai aumentando aí a taxa de juros tem o juros do cartão cartão rotativo como vocês podem ver aqui, ó já tá mil e alguma coisa porém, na época, tava 300 reais aí o valor das compras todas aí com as compras contestadas tinha um valor de 400 alguma coisa de 300 a 400 reais então, eu não paguei porque, né eram umas compras que não foram feitas por mim como vocês podem ver aí, ó eles dão até aí um desconto bem bacana desse valor aí de 1111 com desconto de 900 reais você vai pagar 208 porém, não é uma compra feita por mim, né eu tentei, de todas as maneiras entrar em contato com o Neon pra resolver esse problema eles iam me dar a resposta até hoje não me deram a resposta em relação aí com o boletim de ocorrência que eu enviei automaticamente já era para eles verem que as compras eram indevidas então, como eu fiz o boletim de ocorrência que era uma situação virídica era para eles cancelarem essas compras então, eu fiz aqueles procedimentos que eu falei pra vocês eu vim aqui na opção do meu cartão e bloqueei todos os cartões que as compras estavam sendo feitas aqui no cartão virtual como vocês podem ver aí então, eu vim aqui e bloqueei o cartão virtual mas, creio, pessoal que vão acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo mesmo com o cartão bloqueado as compras estavam sendo feitas mesmo com o cartão bloqueado fiz esse procedimento mas não adiantou e as compras continuaram vindo aí para o meu cartão sendo feita ainda a compra do cartão virtual então, eu estou deixando, né esse cartão cancelado mesmo assim, eles estão me cobrando porque é uma dívida que eu não fiz então, espero que um dia eles zerem essa dívida aí porque meu cartão eu devia pouco até finalizei o pagamento então, começaram a fazer essas compras aí do nada vindo de São Paulo compra pequena e compras altas e fiquei nessa situação aí com o cartão cancelado provavelmente o nome foi para o SPC espero que futuramente esses valores sejam cancelados beleza, pessoal? então, resolvi trazer para vocês aí a situação como está aí a dívida aqui no... dívida indevida no aplicativo da Neone se você conseguiu resolver deixe aí embaixo no comentário aí como você conseguiu se for cancelar todas as suas compras e seu cartão foi ativado tá bom? se você gostou do vídeo pessoal, deixe seu like se você não é inscrito no canal se inscreve porque no canal tem vários ticos como essa cartão de crédito investimento conta digital e utilidade pública eu vou ficando por aqui então até o próximo vídeo tchau, tchau foi